Aconteceu com a destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Deus envia dois anjos para falar com o seu servo que aquela cidade, que aquela terra estava cheia de pecado e destruição e benedício, mas o povo não tinha que lidar. Havia um homem justo ali ainda, que afringia sua alma, tudo que ele via e tudo que ele ouvia, muitas coisas que deixavam aquele homem triste. Só que aquele homem falava, o povo não queria ouvir, o povo estava surdo, estava parado de Deus, mas estava com seus ouvidos abertos para o mundo e para as vaidades desta vida, pelos prazeres desta vida. E Deus falou que ia destruir como aquela cidade, mas o povo não acreditou. Dois anjos enviados por Deus vão até Sodoma e Gomorra e falam que Deus ia destruir aquele lugar. Mas o povo não acreditou. Também não é diferente dos dias de hoje. Deus ali busca a tua igreja, a igreja é você que esteja preparada. E aí E aí